Eu sou a Rosa, e o inverno... Hoje a gente vai falar sobre o inverno alemão, o sonho de todo brasileiro. Pelo menos é que todo mundo me escreve. É só passar uma fotinho na neve, aí tá nevando, uns videozinhos assim, aí já começam os comentários, ai que inveja, ai que vida linda, meu Deus, que vida linda, maravilhosa, eu também quero! E pra vocês que já acompanham o nosso canal há algum tempo, vocês já provavelmente já devem ter visto o nosso vídeo sobre o outono na Alemanha e sobre o verão também, onde nós contamos fatos e curiosidades, ou seja, contamos sobre as estações detalhadamente. E claro, porque não falar sobre o inverno não, o sonho de muitos brasileiros, se não de todos. O inverno aqui na Alemanha, ele começa lá pra novembro, começa a ficar bem mais frio, e em dezembro que começa a nevar, não sempre. Mas quando é em dezembro, lá pelo Natal, nós estamos esperando pela neve. Mas depende muito, tá gente? Às vezes neva, às vezes não, e ninguém entende os alemães, porque quando neve, eles acham ruim. Quando não neve, eles acham ruim também, porque inverno sem neve, não combina. A temperatura e a quantidade de neve sempre varia muito de um ano pro outro. Quando eu morava em Gautin, que é também aos arredores de Munique, eu já peguei menos 21 graus. E gente, foi muito, muito, muito frio. É tudo que eu pegava meu chale, eu enrolava todo o meu rosto, sabe? Nesse ano de 2017, eu peguei já menos 20 graus, mas pareciam mais menos 50 graus, porque tava muito gelado, que doía, assim, na alma, doía nos ossos. E depois de um verão, de um outono, a gente esquece o quão frio pode ser o inverno. Tem ano que neva muito, e tem ano que neva bem pouco. Uma das coisas que eu não gosto no inverno, e eu duvido que alguém goste disso, mas sempre tem aquele que gosta, é que os dias no inverno, eles são muito curtos. O dia amanhece lá pelas 8, 8h30 da manhã, e escurece lá pelas 4h da tarde. Então nós temos a sensação completamente de que o dia mal começou e já acabou. Às vezes acontece de passar semanas sem aparecer o sol, então você olha pro céu e tá tudo cinza. Eu não gosto da sensação de sair de casa 7h da manhã, e tá completamente tudo muito escuro, e voltar pra casa e já tá escuro de novo. Pesquisando, e não é porque eu pesquisei que esses números são exatos, tá gente, mas mais ou menos, vamos dizer assim, 8% da população alemã prefere o inverno do que o verão. E mais de 1 milhão de pessoas na Alemanha sofrem de depressão de inverno. Ouvi falar já que os psicólogos e até psiquiatras sempre estão muito mais cheios do que o normal, do que em qualquer outra época do ano. É um sentimento que você não quer sair de casa, porque tá muito gelado do lado de fora, nos apartamentos são quentes, então claro que você quer ficar em casa, quer assistir um filme, quer fazer um chocolate quente, quer se enrolar. Uma das coisas muito típicas do inverno é que os trens, os ônibus, o trânsito em geral, fica um caos. A gente sempre brinca dizendo, caiu um floco de neve, acabou o trânsito. Por quê? As estradas elas ficam muito mais escorregadias, os trilhos do trem dão muito defeito, e quando fica muito gelado, os carros não ligam, e como eu disse, é muito escorregadio, então provoca muito mais acidentes. Se o meio de transporte na Alemanha é bom e é pontual, no inverno esqueça isso. Tem que sair mais cedo de casa e contar com muitos atrasos. Existem também, principalmente para crianças, roupas que têm partes florescentes, sabe? Quando você está andando, um carro poder te ver mais rápido, uma bicicleta poder te ver mais rápido também, as bicicletas também estão completamente sinalizadas, com luzes. Tem gente que anda com as lanternas coladas aqui na testa. Muitos carrinhos de bebê também são apropriados para o inverno. Os alemães, eles têm um ditado que se diz assim, Es gibt kein letzteres Wetter. Nur falsche Kleidung. Isso significa, não existe tempo ruim, só existe roupa errada. E se você realmente quer se aquecer, você não vai pensar em ficar bonitinho ou bonitinha, não. Você simplesmente vai atolar a roupa em você, colocar muita roupa para ficar o mais quentinho possível. Uma dica também para você brasileiro, que está chegando, que chegou na Alemanha, evite tocar em metais do lado de fora, porque você vai receber muitos choques. Aconteceu várias e várias vezes, de eu tentar subir uma escada rolante, e ao tocar na escada rolante, eu levar um choque. Ou até mesmo dar a mão ao Fábia, ou beijá-lo. Só de encostar, você leva um choque elétrico. A melhor época para se comprar roupa de inverno aqui na Alemanha, é quando está entrando para a primavera, porque entra tudo em promoção. Então a gente compra já para o ano seguinte. Depois do Natal e Ano Novo, fica tudo bem, 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 mais barato mesmo, que vocês nem conseguem acreditar. Então a minha vitamina D, porque a ausência de vitamina D acaba causando também a depressão. Pratique esporte, que é super importante. E claro, gente, no inverno dá para fazer muita coisa legal também, como patinar no gelo, fazer boneco de neve, brincar de guerra de bolinha de neve, que eu adoro. Andar de trenó, que eu adoro muito mesmo. Quando você está em casa, nós tomamos muito chocolate quente, tomamos muita sopa, comidas e bebidas que aqueçam. As casas aqui na Alemanha, elas também possuem aquecedores, o que salva as nossas vidas, né? As nossas características físicas do inverno é que o pelo do corpo cresce muito rápido, a pele resseca, que é uma loucura. A pele do rosto, as peles da mão e tal, nem se falam, ressecam demais. Os lábios também. E eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para ficarem por dentro de novos vídeos sobre a vida aqui na Alemanha. Dá um joinha no vídeo se vocês gostaram. E agora vocês vão ficar com super dicas de como sobreviver ao inverno na Alemanha. Beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!